Música É, vamos guardar o óculos de sol Porque eu acho que não vai precisar mais não, viu Tamo junto galera Canal Glandestino Channel Mais uma vez com vocês, diretamente da Terra da Rainha, mais uma vez, com Olha o assinamento da Stobart aqui Ah Stoke-on-Trent Vamos indo aqui na Nas proximidades Da cidade de Derby Eu lembro, muitos anos atrás tinha um cigarro chamado Derby, né Eu não sei se existe dele ainda Minha avó fumava ele, Derby Não vai nem existir mais, né Sei lá Eu descarreguei bobina Lá em Manchester E recarreguei bobina Só que eles carregaram de uma maneira que eu não entendi não, né Geralmente eles carregam ela, tipo, em pé assim, né A gente coloca As madeiras pra segurar, pra não rodar pra frente, né Dessa vez eles carregaram lá deitada Em vez de tá assim, tá assim, né Achei meio estranho, né E deve ser pra outra empresa Não creio que seja pra obra Eu espero, né Porque sinceramente Entrar em obra hoje Não Não tá lá essas coisas, não Bom, obviamente o lugar é novo Nunca fui Vídeo novo Vídeo novo Vídeo novo Novela nova Capítulo da novela Vídeo novo Campbell Sai aqui, ó A 50 Tem um estádio ali Parece uma camiseta do Vila Nova Não dá pra ler o nome lá do time Poxa, hoje quando eu camarrei a primeira carga de manhã lá em Boston Lá, solzão Beleza, hein Hoje o dia vai ser daqueles, né Caramba Duas horas da tarde já mudou tudo Não foi nem o dia todo, né Só a metade do dia mesmo Só pra dar aquela falsa ilusão Agora Viuo? 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 Vamos devagar porque eu não tô confiante Nessa Nessas bobinas desse jeito aí não Aí tá até tendo jogo lá dentro O telão tá ligado Tá tendo jogo lá Não sei se é de rugby Vamos ver se dá pra ler o nome que está De que é esse aí Stoke Stoke City Chime de Stoke É a camiseta do Vila Nova Blanco e vermelho Baby look Essa câmera Tava gravando um vídeo mais cedo aqui A câmera ficou pregada aí Sobre os assuntos das conspirações da vida Tá entrando ninguém Vambora Chuvinha básica no lombo Esperando que quando eu chegar lá Descarrega ela pare Porque Eu já amarrei a carga todinha debaixo de chuva Não tô muito afim de molhar pra desamarrar não E aí E aí E aí Você me passou na descida Eu te passo na subida Borbeira 460 A gente tem 500 éguas aqui de baixo Você está achando o que Meu brate No descidão você foi né Ou melhor vamos falar a real No descidão eu deixei você passar Acho que ali estava escrito 40 milhas Vamos diminuir a velocidade Porque senão Eu acho que ali está Essa aqui é Stoke-on-Trent Cidade de Stoke-on-Trent Sei lá Eu vim para essas bandas aqui Estou aqui Estou aqui Ficar quieto aqui pra deixar o povo entrar ali A esquerda vai pra M1 Norte E ali eu vi que tem mais uma usina nuclear Olha lá a chaminhazona dela Tem pra todo lado aqui Usina nuclear e chuva aqui é mato Tem pra todo lado Fico pensando Se um dia o ser humano desaparecesse da face da terra Assim do nada Olha só as ideias Sumisse todo mundo O que que ia virar disso aí Tem uma simulação legal Acho que tá até no Youtube parece Se o ser humano sumisse por um período Não lembro se um ano, dois anos, dez anos, sei lá O que que aconteceria nas cidades e tudo mais Uma coisa que eu achei legal aqui de Londres Que seria completamente inundada Porque tem um sistema de Birmingham Barton Deixa eu pegar pra cá Tem um sistema de drenagem Vamos falar assim Vamos ver Pra lá Pra lá Barton Tem um trabalho lá Que tem um investimento enorme Lá debaixo ali Na região de Londres Ali né Porque como é uma área plana E tem E é fácil de inundar Então assim é um trabalho Olha o tanto de garrafa Olha o tanto de lixo aqui Olha aí que bosta É um trabalho contínuo deles ali Pra manter aquele seco né Sistema de drenagem ali Pra tirar a água dali de dentro E se o ser humano desaparecesse Londres Caria debaixo da água Inundaria Essas bostas estourariam todas né Essas usinas aí Porque ali tem que estar controlando 24 horas por 24 né O controle dos reatores Tudo mais ali Então se o ser humano desaparecesse Isso aí Exploderia tudo né Mostrar em New York Como é que ia ficar Cheio de mato Pra todo lado É bem interessante ali Aqui também né Devido a chuvas e tudo mais E chove demais né E é um controle direto aí Cortando as plantas Tudo mais Porque senão ela Cobre né Cobre a estrada né Cresce muito rápido E ia virar só mato também né Como se diz né A natureza tomaria conta Daquilo que Era já dela né O homem que veio De carudão E destruiu tudo O que que o Scania Tá descarregando aí Deixar um pouco Dos carros passar aí né A gente filma o Scania também Aí passou dois A tia parou Escaravanzinha velha Sempre pegando a indicação Pra Barton Negócio nunca cheio Chega caramba Acho que é a 511 Vou pegar aqui Tá escrito aqui no chão É pra lá Não é pra cá não Legal o lugar aqui Gostando aí ó Olha o rio aí Tudo alagado também né Tudo alagado também né Bom navegador fala Aqui a direita Do lado do rio aqui O rio tá aqui E lá atrás o que que era Alagamento Aqui que é o rio Lá atrás é alagado A 444 Então vai ser ali onde aqueles carros Tá virando ali né E essa A444 aqui Se eu me lembro bem Ela leva lá Embaixo Lá na Pé da TNT Ali onde a gente ia descarregar Tem uns barquinhos ali né Uma coisa interessante Aqui que eu não vejo Ninguém pescando aqui né Muito difícil ver alguém Na belada do rio pescando Sei nem se tem peixe Nesses rios aí Eles deixam tudo bem cuidado né A graminha arrumadinha assim Até na beirada do rio lá ó Fica show né E eu tô achando que a empresa Se eu não estiver enganado Se for Galpão grandão azul Que tem aqui ó A empresa é enorme Não nela não Chama Bison Cadê o papel? Cheio de empresa aqui né Ah não É ali mesmo É ali mesmo Bison Aí sim Já vi Já achei Já achei Tava além de cá For terra né Mas é de cá Bison 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 É aqui Vamos entrar aqui pra ver A empresa tá aqui na frente A empresa tá aqui na frente Nem tem essa rua aqui É moleque Você entrou num lugar Que não tem nada a ver hein Bicho Pua Da merda Não é aqui não doidão Dá uma rezeira aí Eu vi o nome da empresa Cheguei chegando Abalando o negócio Mas nem não Dá pra nós jogar ali dentro ali Não sei se dá Hum Que vacila hein Ah não Dá pra dar joga ali Vamos fazer o gato aqui Na entrada da empresa Do outro aqui Na cara dura Então a gente tem que voltar Até lá embaixo de ré né Vou só usar o portão dele Rapidinho Não vou derrubar nada aí não Pronto aí ó Foi rápido E indolor E eu achei que eu ia chegar Abalando aqui O negócio aqui né É ó pá Empresa aqui ó Vamo lá pá Né Nelly não É Achou né Então vamos Vamo por lá né Vamo por onde o navegador mandou Já que eu quis dar uma de foda E me fodi Fui tão foda Que me fodi Com tanta foda Vamo por lá né Ó A empresa tá lá Ah é aqui mesmo Achamos Que lado diabo que é Acho que eu tenho que esperar aí Sair de cima da balança Eu tenho que parar na balança E eu acho que é assim Vamo por lá né Transcrição e Legendas Pedro Negri